oi peito mole boa noite caramba não vou ouvir seu áudio vai tomar no seu cu vai o filho da puta calma diguinho vai tomar no teu vai tomar no teu cu seu filho da puta vai se fuder cara não fala palavrão para o bob por favor te mandei um pique de 50 mil reais para ss amazonas depois mando para ss mãe na zona para ajudar o graça e hildo fio o março andrade 5 reais o diguinho o gabriel alves está aí no no chat o filho da puta colocou a mulher do google é cafetã do graça e hildo cafetã é a puta que te pariu seu mongoloide seu desgraçado aprenda a escrever seu filho de uma puta vai se fuder o velho e o março andrade vai tomar no seu cu seu filho da puta a minha mãe já morreu ela já foi enterrada e enterrada que eu vou fazer na boceta da sua mãe tá aqui para calma velho maldito puta que pariu velho o programa do da puta eu mandei um olho até até pera velho eu tô tentando dar uma força aqui para o nosso amigo jason né pedir para a rainha ruby mandar umas fotos para ele eu sei que ele tem dificuldade em descascar uma mas hoje minha amiga ele vai ter que ao menos se esfregar o braço da cadeira porque vai ser alegria você viu oh 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 oi o filho da puta né meu filho da puta que tá falando um bosta com essas merda aí desses seus ouvintes aí esse moleque não cala a boca não diguinho calma ele tem que ter calma é aquele meu Ô Gordelícia, você acha que se tem algum homem que tem que pedir desculpa pro seu homem é o Gracieldo? Maluco frouxo do caralho mano, paga de machão esse paraíba do caralho, mas no final se peida todo pra nós carioca, vai se fuder. Aí esse carioca falou, ó, vai pedir desculpa pro seu homem, caralho, não quero a desculpa que eu vou pedir, é a tua mãe ter gozado forte na garganta dela, assim, filho de uma puta. Ô Mamãe Melancia, aproveitando que você tá tocando música boa aí. Não, 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 se você quiser mandar um áudio, manda outra, mas me chamar de Mamãe Melancia eu não vou admitir não, seu filho da puta, vai tomar no seu cu, moleque desgraçado, vagabunda, Mamãe Melancia é teu cu, moleque. Quem é tu pode sair comigo aí de maluqueiro desgraçado, tio, tá tirando, bota aqui na minha quebrada pra tu ver se tu vai arrumar alguma coisa, furuco do pele que seu gordo. Eu vou fazer um solo desse cavaquinho aqui no seu cu, moleque, seu filho da puta. Vai tomar no seu cu aqui pra você, ô vagabundo, vai no cu, trouxa, vagabundo, vagabundo, você é vagabundo, moleque. Tá lambendo o Kleber Caroni, cê ganha o que com isso? Cê ganha o que, pirocada na cara? Vá, filha da puta, vai tomar no teu cu, vai se foder, velho. Por que que você não... São Paulo no cu, velho, por que que você não glorifica a Deus, tá glorificando esses artistas aí? Quero que você e ele se foda, filha da puta, vai tomar no cu, velho, aqui pra você, ó, aqui ó. Vai limpar essa porra do bigode aí, ó. Vai tomar no cu, vai se foder. Maionese, o Mike engole porra feito maionese. Sacanagem, 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 que idiota. Boleira que me deixa na ponta do pé anormal, dida suga a cabeça do pau e... Ei, que isso? Ô, babaca! Diguinho, eu queria doar 20. 20 centímetros do meu piru na tua cara, seu gordo vagabundo. Tira essa bêbado daí, ser ridículo. Maldito, velho. O Gracilda é mais um personagem que pra mim saturou, diguinho. Nada o que fala tem graça mais. O Jefferson Almeida, 1,50. Obrigado, Jefferson, um abraço pra você. Eu também queria que o Gracilda fosse um personagem, viu, mas não é, viu. O cara falou aí que eu sou um personagem que já saturou e deu 1,50. Cara, eu dou o dobro pra tu enfiar a tua opinião no teu cu, filho da puta. É isso, mano. Eu cheguei agora pra assistir o programa. Você pode recapitular tudo o que aconteceu até agora pra eu ter contexto? Obrigado. Cara, a gente ficou 20 minutos analisando as pregas do seu cu. Mas já passou e não vamos analisar de novo. É uma sensitiva, viu. Olha, caminhos difíceis pro seu cu, viu. Um abraço aí pra você. Ah, se fuder, velho. Você acha que eu sou o quê? Seu animal. Valeu, Suza Bola, seu desgraçado, que eu vi no Twitter lá, que eu achei genial. Tamo junto aí. Eu tô ouvindo essa bosta dessa live aí de novo aí, ô, Silvão Popovica. É bom que você faça direto essa bosta aí, ô. Seu Buda de vaca, porco do mato, chupendo de baleia. Baleia assassino de óculos, balas de gancho do Kiko, red de instrumento, gordo sovado, mastodonte. Zé do Olho, vovô Azona, vovô Mafalda, seu gordo otário. Seu gordo bicha, safado, vagabundo. Tamo junto, eu sou arrombado. Vai. Ô, meu amigo Leonardo, tu que tem experiência de fazenda aí, a fazenda talismã. Tu já viu um programa de rádio apresentado por um bezerrão? É, Goiás. Ah, sim, aí tá uma vaca mamando aqui embaixo, animal. Vai tomar no seu cu, velho. Filha da puta, lá, se fuder, velho. Se existe justiça no futebol, o Santos vai ser campeão, né? Pelo amor de Deus, o Palmeiras não tem... Não, cala a boca você, cara. Cala a boca você. Ô, respeita o Bob, ô filha da puta. Tem respeito com o Bob. Ele foi pro Rio de Janeiro correndo o risco do corona e cê tá aí falando merda. Pau no cu dele. Ô, Mike, sabe quem pensou em você? Quem? Minha rula. Tô brincando. É só brincar ver. Ó, meu pai desde muito novo me ensinou. Quando eu visse uma teta eu tinha que dar dinheiro. Quando eu visse uma bunda eu tinha que dar dinheiro. Aí como eu fico aqui olhando pra essa tua cara de cu, aí eu dou dinheiro também. Filho da puta. Parabéns, seu canal cresce mais que minha pica, né? O Macho Andrade. Puta grosseria, né, velho? Puta idiota. Não é um ridículo mesmo. Ah, velho. Vai se fuder, né, meu... Diguinho, estou apaixonado por este gajo gracildo. Peço-te que faças o favoreiro de apresentar-me ao cu desta belasura. Serás muito fixe. Adoro baianos passivos. Ui, que delícia. Padre. Vai tomar no teu cu. Filho amado. Ah, filha da puta. Vai se fuder. Ah, seu fuder. É, eu chocopim. Fica muito sequência do seu olhão. Dei a bundinha e foi bom. Não consigo chegar pra essa foto na minha áudio. Ah, filha da puta. Você é um filha da puta. Você é um bostão. Padre noia. É, entendeu? Vai da bunda, padre. Ah, fala. Não sabe o que fazer. Pau, trouxa. Pau. O charlatã. Quero pau. Quero pau. Comedor de pau. Quero pau. Mau nuco. Quero pau. Padre fake. Na bunda é mais gostoso. Caralho, velho. Não consigo chegar. Na bunda é mais gostoso. Mas eu não vou num reality show nem fodendo. Nem fodendo. Nem fodendo. E não faço. Quilos mortais. Vai tomar no teu cu, Leonardo. Filho da puta. Vai se fuder, velho. Vai se fuder. Quilos mortais. Quilos mortais não, porra. Cê me respeita, porra, velho. É verdade. É esse que é o reality, né? Cê me respeita, porra. Meu Deus. Tá rindo, Mike? Eu não tô rindo nada. Jamais. Aprendi minha lição. Não. O diguinho. O cara falou aí que eu sou transformista. Realmente eu sou. Eu transformo a buceta da mãe dele no banco de esperma, esse filho da puta. Pera aí. Puta que pariu, velho. Puta que pariu, velho. Que coisa... Que que foi isso, meu? Hã? Hã? Ô, diguinho. Vamos carnear esse gordo aí pro churrasco no fim do ano. Hã? 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 modelda. Pera aí! Sem grosseria, né bicho? Sem grosseria. Hã, man... Ah, mano. Não é possivel, velho. Não é possivel, mano. Gente aqui,inho. O cara mandou uma rola. Fiquei de pau duro com o discurso do Gracieldu. Vai se froter, mano. Ó, co... Pera aí, velho. Que foto de respeito. Você é um filho da puta, velho Você é um filho da puta, sinceramente Ele tá realmente bem, bem bravo Bota bem nisso Mulher do Google, o cara ficou de roladura Com graça e hilda Ficou de roladura com graça e hilda